Olá, sou o Daniel Neves. Nesse vídeo, eu vou lhe mostrar como você diminui o tamanho de uma imagem. Às vezes você precisa colocar uma imagem em um classificado, ou precisa enviar. Qualquer lugar que você queira colocar, sempre tem um parâmetro. Às vezes está lá, no máximo 500k, ou no máximo 100k. Então, você precisa saber que às vezes tem uma imagem, uma foto que você tirou, ela é muito grande e precisa diminuir. Aqui é o meu site, danielneves.olhaqu.net Aqui sempre tem novidades de renda extra, várias oportunidades que eu vou encontrando na internet. E também várias dicas e tutoriais como essa. Então, você vê aqui que tem como você configurar o Outlook, Outlook 3, 7, 10, como você fazer uma lista de e-mails, como limpar essa lista de e-mails, tirar os repetidos, ferramentas de configurações, né? E logo vai estar aqui também esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui agora. Então, você sempre dê uma olhada que tem várias informações úteis nesse site. Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem, que é uma imagem da Terra. Você vê que o tamanho dela é 1.600 por 1.000 e está com 497kbytes, tá? Uma imagem de 1.600 por 1.000, uma imagem bem grande, a imagem do tamanho da tela. E dependendo do que você vai fazer, ela está muito grande, né? Então, para você diminuir, eu vou te mostrar de duas formas, com duas ferramentas bem simples que você tem aí no seu computador. Uma é o Paint Brushy, você vindo aqui no Iniciar, todos os computadores têm. O meu já está aqui no Iniciar, caso não esteja o seu aqui, você vai em todos os programas e ele fica, ele fica aqui em Acessórios e aqui você vai encontrar ele, ó, Paint Brushy. É que o meu já deixou lá fácil, porque eu estou sempre utilizando. Então, tá? Aqui você vai abrir aquela imagem que você quer fazer a alteração. Você pode abrir por aqui ou também, né? Aqui você vai localizar. Se você clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem, você vem aqui em Abrir Com. Aí vai estar aqui o Paint Brushy também. Abriu a imagem, você vê que ela está enorme, 1.600 por 1.497, é muito simples. Você vai vir aqui em Redimensionar, tá? Você pode diminuir uma porcentagem. Tem que estar aqui, ó, eu quero para 50%. Você vai colocar em 50, vai diminuir 50%. Mas quando você quiser um tamanho específico, você coloca aqui em Pixels. Então, vamos supor que você vai utilizar ela como um banner que aceita no máximo 468, que é o padrão, né? 400, você vai colocar aqui, ó, 468. Então, vai ficar 468 por 292, porque está mantendo a proporção. Então, se você quiser tirar da proporção, você tira aqui que está assinalado. E vamos supor que você quer 468 por 100, só que agora vai dar uma distorcida, né? E clica em OK, ó. O que aconteceu? Diminuiu 468 por 100. Ó, 468 por 100, tá? O tamanho aqui ainda está constando 497, mas porque não foi atualizado ainda. Olha o que você dá. Já, para não salvar em cima daquela imagem, você vem aqui em Salvar Como. E pode colocar o mesmo nome, pode colocar fundo, 468 por 100. Bom, então você salvou aqui na imagem, aqui, ó. De 400 Kbytes, caiu para 23 Kbytes. Isso porque eu dei uma distorcida na imagem. Mas, se você não quiser distorcer, é só você deixar lá. Vamos fazer novamente aqui, ó. Fundo. Redimensional. Você pode diminuir simplesmente. Se eu quero diminuir 50%. Você coloca aqui, ó, 50%. Assinalado a porcentagem, mantendo a taxa de proporção. Clicou em OK, está aqui 50% menor. Tá? Outra forma que tem, também que é bem legal. Então, você está com a imagem aqui, ó. Então, você clica sobre ela com o botão direito. Que é abrir com, ó, Microsoft Office Picture Manager. Tá? Isso daí é uma ferramenta que já vem no Windows, quando você instalar. Então, todo mundo tem. Você clicou. Abriu. Então, aqui, ó. Aqui você pode fazer, inclusive, outras correções, tá? Não só correção de tamanho. Aumentar brilho, várias coisas. Então, aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Editar imagem. E aqui, ó. Redimensionar. Então, veja que ela está com 1.600 por 1.000. E você, aqui, ó. Você vai definir. Se você quer ela num tamanho de 100 por 600. Com os tamanhos padrões, né. Se vai usar na web. 640, 480, 448. Tem vários tamanhos. Se você vai mandar por e-mail. Uma imagem pequena. Para colocar uma mensagem. De 1.600 por 1.000 para 160 por 100. Ou você pode também. Selecionar aqui, ó. E. Diminuir a porcentagem que você quer. Tá? Então, vamos supor que você queira só 10% desse tamanho. Você colocou 10%. Clicou em OK. Tá aqui. A imagem ficou 10%. Então, você vai clicar aqui em salvar. E salvou a mensagem. É. Nesse caso, salvei em cima do próprio nome que ela já estava. Lá, que era fundo, tá. Mas, se você quiser salvar com outro nome. E você vem aqui, ó. Salvar como? Salvaria ela com outro nome. Sem modificar a sua original. Se você tiver várias imagens. Aqui, nós estamos trabalhando com uma só. Se você clicar aqui, ó. Ele já pega várias ao mesmo tempo. Você pode ter 50 imagens aqui. Você tem como você mudar já todas de uma vez. Então, você vai clicar também em editar imagens. Né? Você pode selecionar todas. Redimensionar. Redimensionar. Então, no caso aqui, não vai gostar do tamanho. Porque é uma seleção mista. Que são vários tamanhos diferentes. Mas, você pode determinar o tamanho que você quer. Eu quero todas aproximadamente 160 por 60. Não vai ficar bem igual a proporção que está mandando. Porque tem imagens que não vai ter essa mesma proporção. Você clicou em OK. Aí, ó. Mudou. Está com asterisco. Quer dizer que falta salvar. Então, você pode vir aqui, ó. Salvar tudo. É. Salvou as duas. Pronto. Você está com uma imagem bem menor. Vamos ver aqui na pasta. 8,75 Kbytes. Tá? Isso aqui ficou com 4 Kbytes. Ok? Então, sou Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo.